O item 8, processos 48.527, 2016-2013 e 22.19, 2016-12. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da Força e Luz Coronel Vivida Limitada, a vigorar a partir de 26 de agosto de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para 2017 a 2021, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 37 de 2016. Diretor-relator, doutor Antra Pepitone. O contrato de concessão de distribuição nº 69, de 1999, regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Forcel, Força e Luz Coronel Vivida Limitada. E o contrato estabeleceu, 26 de agosto de 2016, para a data de realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias foram aprovadas pela Resolução Normativa 660, de 28 de abril de 2015, e registra-se que, antes de sua aprovação e implementação desse processo, a metodologia passou por forte discussão com a sociedade mediante audiência pública. Em 14 de junho de 2016, por ocasião da 21ª reunião pública, então, nós agora instauramos a audiência pública para aplicação da metodologia específica, no caso da Forcel. Foi aí, está instalado a audiência pública nº 37, que transcorreu entre 22 de junho e 22 de julho, que teve reunião presencial em Coronel Vivida no Paraná, em 7 de julho, para debater com a sociedade a proposta da quarta revisão tarifária da Forcel, e os limites da Equfec, dos conjuntos de unidades consumidoras e distribuidoras, que vão vigorar entre 17 e 21. E, em 27 de julho de 2016, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública nº 37, foi encaminhada tanto à Forcel como ao seu Conselho de Consumidores. E a Superintendência de Gestão Tarifária, agendou para 1º e 4 de agosto, respectivamente, as reuniões, tanto com o Conselho, quanto com os representantes da concessionária, para discutir a proposta. E registra-se que nem o Conselho, nem os representantes da concessionária, compareceram aqui para reunião na agência. E a SRD, por meio da nota técnica 115, fez a análise das contribuições relativas aos indicadores de qualidade da audiência pública. E, por fim, a Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 274, de 17 de agosto, analisou as contribuições da audiência pública e apresentou o cálculo, o processamento da revisão tarifária à diretoria. E, em 23 de agosto de 2016, portanto, hoje, consultou-se o Cadastro de Inadimplência do Setor Elétrico, disciplinado pela Resolução Normativa 538, identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais registradas em nome da Forcel, o que é legitima praticar o resultado do processo tarifário, é o relatório. Procuradoria já se manifestou, passo, então, a fundamentação. O reposicionamento tarifário calculado para Forcel é de menos 10,62%, e ele é composto de acordo com a tabela 1, sendo menos 25,48% para a alta tensão e menos 2,87% para a baixa tensão. Aqui tem um ajuste, eu falei 10, mas não é isso. O 10 é o parcelar A e o parcelar B. O efeito médio total para o consumidor, considerando os financeiros, é menos 15,50%. Então, o efeito médio, menos 15,50%, sendo 25,48% negativo na alta tensão e 2,87% na baixa tensão. E como é que se compôs o cálculo tarifário? Eu chamo a atenção aqui para o gráfico, a tabela 2, e aí sim, a parcela A, que diz respeito ao encargo setorial, custo de transmissão e custo de aquisição de energia, teve uma redução de 10,63%, sendo composto da seguinte forma, no que diz respeito aos encargos, a redução é de 2,76%, descapitaneada pela CDE. O custo de transmissão teve um aumento de 1,54% e observamos aqui uma redução significativa no custo de aquisição de energia, de menos 9,41%. Quando se incrementa a parcela B, que no processo tarifário, onde de fato surte efeito às regras, mas no caso da empresa, ela é praticamente neutra, é um aumento de 0,01%. Isso faz com que o reajuste tarifário econômico seja de menos 10,62%. Aí opera-se agora a questão dos financeiros. Então está sendo, no que diz respeito ao componente financeiro, no processo atual está sendo retirado 1,10%, e do processo anterior, ou seja, concluído o período de 12 meses, está sendo retirado 3,78%, que se arrecadou ao longo dos 12 meses. Isso faz com que o efeito médio para o consumidor, então, considerando o IRT econômico e os financeiros, seja de menos 15% e 50%. Bom, na parcela A, eu vou destacar aqui a redução de custo que sobressai, que é a questão da compra de energia. Eu estou no parágrafo 22. E esse resultado, essa redução expressiva, ocorre principalmente na redução tarifária da supridora da Fossel, que é a Copel. O item que mais contribuiu para a redução, então, da tarifa de energia da Copel foi a retirada de financeiros, que foi considerado no último processo da supridora, para compensar o diferimento de financeiros ocorridos nos reajustes de 13 e 14. De fato, a Copel teve uma especificidade no seu processo, que foi a questão de uma parcela diferida no passado, que foi retirada agora, então, fazendo com que a tarifa caísse significativamente. Quanto aos encargos setoriais, a CDE reduziu em 3,43%. E aqui eu chamo a atenção para a questão da compra de energia, como nós falamos, o bilateral com a Copel, ele passa de um valor de R$ 260,00 para um valor de R$ 205,00. Num mercado de 55 mil megawatts hora, aproximadamente, ele responde por 48 mil megawatts hora, é a maior participação da empresa, que tem também uma geração própria pequena, quase, praticamente, 8% do seu mercado. E tem também a parcela do ProInfa, que contribuiu para o aumento, saindo de R$ 245,00 para R$ 330,00. Entretanto, a participação do ProInfa é muito pequena. Não chega a afetar o resultado da compra de energia. Sobre a perda na distribuição, que é um item importante aqui do processo de revisão tarifária, nós aplicamos a regra, que já está amplamente mencionada, o parágrafo 28, e no caso da Fossel, propõe-se, então, que seja adotada como ponto de partida a média histórica praticada pela concessionária, que é de 1,63% sobre o mercado de baixa tensão. É uma perda muito baixa. No que se refere à meta para o final do ciclo, recomenda-se o mesmo percentual de perda não técnica sobre o mercado de baixa tensão, já visto que a distribuidora pratica perdas abaixo de 2,50%. Nesses casos, não é estabelecida a trajetória de redução das perdas, porque já alcançou um patamar significativamente baixo. No que tange à perda técnica, o valor proposto é de 4,77% em relação à energia ejetada e foi calculado nos termos do módulo 7 do PRODIST e informado pela Superintendência de Regulação de Distribuição pelo Memorando 302, de 29 de julho de 2016. Bom, aqui a gente conclui a análise da parcela A e no que diz respeito à parcela B, a gente observa, então, que desde a terceira revisão clarifária houve um crescimento da parcela B na receita verificada da concessionária de 19,8%, resultante, sobretudo, do efeito de reajustos da tarifa que considera a variação do IGPM, deduzido fator X, e da variação do mercado da distribuidora. Então, sobre o primeiro item, que é o custo da administração, operação e manutenção e anuidades, no caso da Fossel, a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre distribuidores e, como resultado, a metodologia prevê que seja estabelecida, então, uma trajetória de diminuição desses custos ao longo do ciclo para que, ao final, o custo operacional regulatório alcance os limites superiores do intervalo. E como a aplicação da metodologia resultou na diminuição dos custos operacionais da Fossel, de menos 2,98% ao ano, não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de mais ou menos 5% estabelecido no regulamento. Enquanto a comparação realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou na relação inferior a 120% e, desse modo, não foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor excedente. O resultado final da análise foi o custo operacional considerado na revisão inferior ao atualmente existente na tarifa, contribuindo para a redução de menos 0,73%. Sobre o custo anual dos ativos, a SFF, por meio do memorando 419, nos informou que o valor da base de remuneração da concessionária apresentou esse valor, enquanto a remuneração do capital ou variação de 7,55% em relação aos valores hoje existentes, que representou o impacto na tarifa de 0,18%. A situação adveio do aumento do do WOC regulatório, que passou de 7,50% para 8,09%, da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais. E, no que se refere à cota de reintegração regulatória, houve aumento de 4,52% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que as impactou em 0,06%. E a situação proveio do aumento da parcela B superior aos efeitos do aumento da base bruta, combinado com um leve aumento da taxa de depreciação que saiu de 4,02% para 4,09%. E sobre o componente financeiro, senhores diretores, verifica-se que os efeitos foram equilibrados, de modo que nenhum componente financeiro impactou expressivamente o processo tarifário, conforme deprêndice da tabela 4. E sobre subvenção da CDE, temos que a Eletrobras deve repassar a Forcel um valor mensal relativo à competência de agosto de 16 a julho de 17 nessa estimativa já realizado o ajuste da diferença do passado de 43.672,21 reais. Em relação à audiência pública e o processo final, é sempre uma análise interessante, na audiência pública a redução tarifária era de menos 7,74 e agora conduz a uma redução de menos 15,50 estamos falando aqui de efeito médio e essa maior redução que é benéfica para o consumidor ela ocorre sobretudo pelas seguintes questões na época que submetemos a matéria à audiência pública o uso do sistema de distribuição que contribuiu na audiência pública com mais 3,53% e agora ele contribui com mais 1,54 no efeito médio divulgado da parcela da audiência pública e a variação se deve às novas tarifas da Coppel homologadas pela resolução 2096 de 2016 também variou o custo de aquisição de energia que contribuiu para uma variação de menos 8,17 e agora contribui com menos 9,41 no processo final isso em razão da atualização da tarifa de suprimento da Coppel e por fim foram os componentes financeiros do processo atual que sofreu variação de menos 6,16 em decorrência da substituição dos valores provisórios considerados na audiência pública então esses os 3 pontos que cita-se e sobre a participação de cada segmento de custos na composição da receita chama atenção para o gráfico 4 a parcela a parcela da distribuição responde por 16,4% energia 32,3% encargo 12,3% transmissão 5,4% e os tributos 33,6% então aqui específico no caso da Fossel o NACO que tem maior correspondência na composição da receita são os tributos ou seja cada 100 reais pago na área de concessão da Fossel 33,60% responde por tributos na sequência a compra de energia com 32,30% o gráfico 5 ele ilustra a evolução das tarifas do residencial nos últimos 10 anos a gente observa que os indicadores tarifários do residencial B1 estão abaixo dos indicadores inflacionários e aqui permite uma percepção de como variou a tarifa residencial do consumidor da Fossel que hoje paga R$ 556,23 e a partir de 26 de agosto irá pagar R$ 540,51 e sobre o fator X senhores diretores que é outro ponto importante num processo de revisão tarifária que vai estabelecer o valor que será praticado nos processos de reajuste subsequente nós temos que então estabelecer de acordo com as regras o componente T e o componente PD o componente PD diz é relativo a ganhos de produtividade da atividade distribuição e o componente T diz respeito a trajetória de eficiência dos custos operacionais já o componente que é estabelecido no processo de reajuste de acordo com a qualidade apurada pela distribuidora então propõe-se que nessa revisão adote-se o PD de 1,32 e o T a ser considerado de 2,34 isso faz isso faz com que o fator X a ser utilizado nos próximos reajustes da Fossel será de 3,74 que deverá ser acrescido do componente Q e sobre o DECFEC eu chamo a atenção para o gráfico 1 perdão o gráfico 6 que mostra o histórico de apuração dos limites de DECFEC proposto no caso da da Fossel nós temos então na verdade aqui é só o DECFEC o título aqui merece ser ajustado é histórico de apuração e limites globais do DECFEC então a gente observa que as colunas é o valor apurado pela concessionária e as linhas é o valor proposto então nós temos aqui o valor até 2016 e vamos estabelecer o de 17 a 21 no que diz respeito a qualidade observa-se que a qualidade na área de concessão da Fossel é excelente no ano 2015 o apurado foi de 0,81 horas sem suprimento de energia ao longo do ano e o limite regulatório em 2015 de 12 horas então a empresa pura muito abaixo do limite regulatório e a nova trajetória então ela sai de 10 em 17 chega em 8 em 21 e observa-se aqui que em todo o histórico desde 2008 a empresa em seu pior ano que foi 2013 apurou 3,62 horas e no que diz respeito ao FEC ao gráfico 7 também a frequência de interrupção em 2015 o valor regulatório era de 11 e o valor apurado de 1,92 propõe-se aqui na audiência pública um valor de 9 para 17 a 19 e de 7 de 2020 a 21 no gráfico seguinte o gráfico 8 a gente apresenta o limite de DEC das distribuidoras de pequeno posto da região sul que são as linhas e as barras a questão da Forcel só para se ter uma comparação com os valores regulatórios e o mesmo se faz no gráfico 9 e aqui senhores diretores então dependemos no que diz respeito à qualidade do serviço indicadores que eu posso classificar como de excelência isso faz com que praticamente não haja compensação na área de concessão da empresa em 2015 não houve compensação em 2013 não houve compensação em 2014 houve uma compensação de R$ 6,42 Bom diante do exposto do que consta no processo 485000000272016 dígito 63 e 48500002219 barra 2016 dígito 12 voto pela emissão de resolução homologatória minutos anexas são duas a fim de a primeira homologar o resultado da quarta revisão tarifária da forcel que vai vigorar a partir de 26 de agosto conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15 e 50 negativo sendo menos 2548 para o de alta tensão e menos 287 para o de baixa tensão fixar a tarifa de uso sem a distribuição e a de energia elétrica aprovar o valor mensal de recursos da conta CDE a ser repassado pela eletrobras forcel redução tarifária entre o consumidor de alta tensão e o de baixa tensão quais são os fatores que estão levando a isso Bom dia de fato tem uma discrepância grande o BT em torno de 12% e o alta tensão em torno de uma redução de 25% e a média de 15 esse resultado ele decoy da redução da compra de energia que é mais percebido pelos consumidores da alta tensão eles tem uma parcela maior da compra de energia então quando ela reduz eles percebem mais a redução da própria CDE também os seus consumidores tem uma fatura menor então também percebem mais a redução da CDE resultados semelhantes que vão ocorrer nos 3 processos seguintes de revisão agora o que chama atenção do caso da Forcel é também o resultado da estrutura tarifária no segundo ciclo foi feita a cálculo das TRs no terceiro ciclo a empresa não encaminhou os cálculos da TR foi feita uma fiscalização com advertência mútua e agora foi feita novamente o cálculo da TR então nós temos o acúmulo de dois ciclos sem ser revista a TR então isso também contribuiu para alocar mais custos na baixa tensão em relação a alta então tem um custo maior sendo alocado na baixa tensão e aí a tarifa da baixa fica um pouco maior do que comparado com a alta então teve esse acúmulo também que a metodologia não foi revista a gente pode dar um comando aqui então para avaliar essa metodologia para o próximo ciclo eu me lembro que a Nova Palma também ali uma distribuidora pequena na região sul havia uma discrepância grande mas lá era o caso entre o residencial e o rural em razão de também fatores lá da estrutura tarifária e aqui ocorre o mesmo só que é com alta tensão e baixa tensão eu acho que eu posso consignar aqui no voto se os diretores concordarem um comando na linha que se avalie essa questão da estrutura para que se busque mitigar essa discrepância para a próxima revisão tarifária da empresa certo mas assim deixa claro que para essa revisão foi feito o cálculo da TR no segundo no terceiro ciclo que não havia sido feito no segundo e no terceiro nessa aqui a gente já fez eu acho que foi realmente importante essa explicação porque realmente chama atenção mas isso eu acho que está bem explicado quer dizer como o Tiago explicou dois fatores que proporcionalmente pesa mais no custo da energia para uma determinada classe de consumidor do que o outro que é a redução importante como o relator já explicou em função do processo tarifário da Copel que é a supridora e a questão do impacto também da SEDEC é comum às empresas e na revisão então diferente dos outros casos que era reajuste na revisão aplica-se essa questão que no terceiro ciclo eu entendi no terceiro só que não foi aplicado no segundo foi aplicado a estrutura tarifária aí no terceiro por falta de informação não foi e aqui portanto corrige aquela distorção que certamente de alguma maneira foi verificada no terceiro ciclo por falta de informação da concessionária bem também aqui vale a pena destacar obrigado Tiago vale a pena destacar o diretor André também já fez isso quer dizer a proporção aqui da tarifa tomando como B1 como referência como nós temos feito claro que da Forcel que aliás é comum para as pequenas distribuidoras ela é um pouco acima da média das demais distribuidoras mas em contrapartida a qualidade do serviço é bastante bem melhor do que também em média as grandes dá para ver nos gráficos aí que foram já projetados do item 55 tanto o DEC que veja que o limite já não é assim tão alto mas o apurado está bem abaixo do limite portanto teve uma pequena oscilação em 2010 mas é realmente um comportamento em termos do apurado DEC excepcionalmente bom e o FEC também o FEC é claro que também teve uma perturbação em 2012 13 14 mas já voltou para um patamar mais baixo mas também um nível bem baixo e o apurado ainda também mais baixo então de uma certa forma há uma compensação uma tarifa um pouco maior mas realmente a qualidade bem menor bem melhor o índice que tanto de DEC como FEC bem menor do que a média das demais empresas ok então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclama então que ele decidiu promologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da força e luz coronel vivida limitada forcel a vigorar a partir de 26 de agosto de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 15,50% sendo de menos 25,48% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 2,87% para os conectados em baixa tensão fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aprovar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Forcel fixar o componente PD do fator X em 1,32% e o componente T em 2,34% fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021 serão observados pela Forcel e também fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o reajuste 2017 a 2020 sendo as perdas técnicas sobre a energia injetada de 4,77% nesse horizonte 2017 a 2020 e perdas não técnicas de 1,63% para o mesmo horizonte próximo item até o próximo item